não, isto é a gozar agora temos um tutorial como abrir uma porta pessoal, para quem ainda não conhece este canal do Youtube este canal tem 33 mil inscritos ok? e o último vídeo é Algures em 2013 ninguém conhecia esta merda, isto é dos melhores canais de sempre o gajo faz tutoriais de como beber um copo de água como dormir, como assobiar tem as perguntas todo dia, que é demais eu já vi esta merda toda, vocês veem aqui pela barrinha de baixo, ok? como vocês podem ver, eu não vi o vídeo do Indó de ténis dos mil euros, mas vi por exemplo o vídeo da iguana nova, porque o Indó tem uma iguana nova para muito cheiro eu adoro animais, ok? mas dos ténis, como é óbvio isto sim, isto vocês? certamente já se terá percebido que certos acessos a espaços, divisões, assoalhadas e até armários e etc se encontram aparentemente bloqueados por portas neste tutorial irei tentar exemplificar de forma fácil e eficaz filho da puta como contornar estas obstruções ai caralho este tutorial é sobre o tema como abrir uma porta antes de continuar antes de continuarmos gostaria de chamar a atenção daqui por vezes por uma questão de educação se deve bater à porta antes de se entrar devido à quantidade imensa devido à quantidade imensa de situações diferentes seria difícil apurar caso a caso a necessidade de se bater à porta por isso inicialmente como regra geral bata sempre à porta antes de entrar ok? como é difícil um gajo não sabe se há de bater ou não deve-se bater sempre isto é ridículo isto é ridículo espera aí Crazy Pig ok? bater à porta certo? importantíssimo para sair da casa de banho para abrir o armário filho da puta filho da puta mano sem mais demoras vamos então ao primeiro passo coloque a sua mão na maçaneta da porta tente encontrar a forma ou posição que mais lhe dá jeito cada pessoa não, não dá para comprar sem windows eu já falo com o gosto experimente e veja qual é a forma que isto é mais confortável para si assim que tenha a maçaneta da porta firmemente agarrada pela sua mão espere a maçaneta no sentido dos ponteiros do relógio até sentir que a porta se encontra desobstruída e pronta para ser aberta exerça alguma pressão para a frente e verificará pelos seus próprios olhos que a porta está a ser aberta veja mais uma vez com atenção hahaha hahaha é demais música de elevador é tudo mano é demais mano a roupa do gajo por mais que empurra a porta ela não se abre neste caso tente puxar a porta para si pois 47% das vezes 47% atenção 47% das vezes com a porta finalmente aberta pode deslocar-se à vontade e atravessar a ombreira exatamente vamos então ver a forma correta a porta e a forma errada não mas a melhor é do tutorial mais avançado tens que ver puto a parte do V é mesmo estúpido mano exato isto não é correto exato se estiver trancado ele já fala puto tens que esperar mano este gajo é muito forte mano conseguiu identificar a forma correta e a forma errada reparou que na forma correta consegui de facto abrir a porta agora atenção uma questão que vale a pena mencionar é e se a porta já se encontrar aberta ora aí tem o seu problema resolvido se esta técnica não se aplica como em qualquer ciência o mundo das portas é extenso demais o mundo das portas é extenso demais é muito estranho é muito estranho é isto é mesmo é mesmo pego niso é alguns tabus puto não hesite agora vê os comentários as nossas portas estão não sempre abertas espetacular puto digo-te digo-te sim senhor não há hipótese comentários quem é que veio pelo WANT ok WANT deve ter feito alguma review disto Man, valeu cara, eu arrombava a porta Faz tutorial de como respirar Faz tutorial de como fechar a porta Então é por isso que eu não consegui ir ao banheiro Mas com este tutorial já consigo entrar no banheiro Fiquei 100 anos preso no banheiro Graças a você consegui sair, muito obrigado Esse com certeza é o melhor vídeo do Youtube Obrigado, agora sempre em portas Ai filha da puta Pensaram que eu morri Mas eu fiquei preso no banheiro Depois desse tutorial consegui sair Falei, eu cara, tu me ajudou Eu fiquei 200 anos tentando abrir a porta E vi o seu vídeo e consegui Faz um tutorial de como limpar o cu O que é que mata a porta para sair? O que faço nas casas que não tem porta Eu não consegui entrar Ele explicou, este é burro Este gajo é burro Ele explicou que se a porta já está aberta O problema já se resolveu Portanto, se não tem portas é igual Quero tutorial de como respirar Cara, agora eu posso viver em sociedade como um cidadão comum Valeu, cara Então era por isso que eu não conseguia sair de casa Muito bem Faz um tutorial de como bater pinheta sem fazer barulho Tem isto por estar bem Fiquei preso em casa graças a você conseguir sair Isto é muito estúpido E é muita gente brasileira a ver os vídeos A ver os vídeos Eles estavam aqui a falar do Ant Eu acho que vi esse vídeo numa thumbnail Apareceu-me uma thumbnail do Ant Lembro-me disto no Youtube Mas já foi há 15 dias a uma merda assim Este gajo é muito estúpido Este gajo Como é que este gajo só tem 33 mil inscritos Quer dizer, o pessoal devia de subscrever nesta merda Para o gajo Está aí do lado direito Estava ao lado Eu lembro-me de ver isso Eu lembro-me de ver isso qualquer coisa do Ant Eu já não me lembro Eu passei assim para a frente Foi quando eu estava a ver os vídeos todos Quando eu estava a ver os vídeos todos deste gajo Porque eu vi todos Bem, o de como beber o copo d'água foi o primeiro O como dormir não tem muita piada O como assobiar é ridículo E os tutoriais do dia-a-dia Perguntas e respostas é demais É demais mesmo É demasiado estúpido O gajo é um javardão do caramba Eu lembro-me de ver qualquer coisa do Ant Mas eu acabei por não ver o vídeo Passei assim à frente E eu acho que o Ant estava a fazer tipo uma cena A rir-se De vários vídeos dele Portanto Eu tinha acabado de ver todos E ele estava tipo um bocadinho a ver este Um bocadinho a ver aquele E eu depois passei para a frente E estava a reagir os vídeos Mas os vídeos O homem é muito estúpido Ninguém se lembra dessas merdas Dignitas contra Immortals A que horas? Já sabe as horas? Vai ser muito a fudir É tipo dos piores que eles podiam encontrar Houve outra equipa grande Que tinha caído hoje Foram os Penta Surpreenderam em treino Os Optic Os Optic também eram chatos Os Immortals são capazes de ser a pior equipa Que eles foram apanhar Possível Ok? Portanto vamos ter os Dignitas em princípio em 0-2 Podem-se surpreender Às 14 Pronto Temos que estar cá Crazy Pig Boas-te e os olhos Já sabes quando é que Quanto é que vai ser mais ou menos as camisolas First donation Obrigado pela Obrigado pela donation Perder esta virgindade Um grande abraço Obrigadão Crazy Pig Ainda não sei As camisolas devem custar o mesmo Que as jerseys Normais Porque as jerseys têm um custo elevado A serem feitas Percebes? Jumal Porra O Transcrição e Legendas por Quintena Coelho